Tchama menino, eu aqui de novo, vocês todos bem vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal José Aventura 98 começando mais um vídeo pra vocês e galera o vídeo de hoje vai ser de pescaria tá com uns vários dias aí que eu não posto vídeo de pescaria né mas hoje eu tô aqui novamente no açude da extrema pra gravar mais vídeo de pescaria pra vocês e ainda pra quem não me conhece, me chamo José e o nome do canal já tá dizendo aí né que é José Aventura 98 e sou aqui da região de lá da Mangabeira, Ceará bom isso aí, bora pro vídeo primeiro vou mostrar pra vocês o local onde eu vou pescar você pode ver a alga se mexendo aí ó um peixe acabou de passar aí, só que foi rápido, não sei que peixe era só sei que acabou de passar aí e o canto aqui tá raso é, não sei se vai aparecer peixe grande né provavelmente vai aparecer mais peixe pequeno mas o Corrobaiana Traíra gosta mais de canto assim ó, canto raso que eles gostam de tá comendo também o açudão aí, pra quem nunca viu aí no canal pra quem tá entrando agora né aqui é o açude extrema e perto da minha casa dois minutos da minha casa pra chegar aqui só bom galera, deixa de enrolação e agora vamos a pescaria qualquer coisa aí tudo volta bom galera, já saiu o primeiro aí ó um peixe sabão ele é novato não sei se pode ver aí o tamanho dele né os cachorros brigando ali ó brigando não, brincando né os cachorrinho novo foi o primeiro peixe, três minutos aí que eu peguei é, é sinal que pode ser que dá bom né bom e agora eu vou ter ele do anzol pra poder soltar vou falar com vocês aí agora eu vou soltar ele como vocês podem ver o tamanho dele ó um peixe sabão esse cresce muito, só que esse aqui tá novinho foi bom, vou ficar na tentativa aí pra ser que eu peço algum com rouba aí, algum tucunaré né qualquer coisa aí tudo volta gente já saiu o segundo mais outro aí peixe sabão né é mais grande um pouco do que o outro pouquinho de nada quase o mesmo tamanho sento uma ambeia aí na cabeça dele na verdade é uma vespa e o peixe sabão conhecido aqui também como piau sabão e outra zézinhão aí como um jundiá né é um peixe muito bonito pra soltar com naré olha aqui galera mais grande que é o outro, o primeiro que eu peguei né é, até agora tá aparecendo só peixe pequeno dois peixes sabão aí né vou ficar aqui na tentativa, ver se aparece aí alguns peixes grandes, fui uma reserva ali também galera, de milho milho deixei de moio milho seco deixei de moio há uns três dias tá bem mole e com cheiro muito forte assim um peixe o piau que é o mais que gosta de milho né pode ser que encoste aí bom galera, tem uma ave aqui que eu tô achando ela muito mansa a vianda que passa muito bonito olha aí ó e ela tá mansa não sei se ela tá doente olha aí ó é uma ave muito bonita ela imita todo tipo de passo que tem por aqui ela saiu pra ali ela saiu pra ali tava ali pertinho de eu na hora que eu fui pegar o celular pra gravar ela saiu veio pra essa canta aqui mas ela tá ali ó é uma ave preta com as asas amarela ela tá mansa ela tá com alguma coisa ela acho que ela tá bem doente vou tá com fome que ela tá atrás de comida ali ó e por aqui não tem mais comida aquela aqui pertinho ó olha só isso aí ó aqui tá ficando a seca o verão tá chegando e tá ficando sem cima aqui ó eu vou pra ali bom gente enquanto eu tava olhando ali a viana tem um peixe puxando tem um peixe puxando então eu parei de gravar e então então eu peguei esse peixe aí ó é um corropé duro mais conhecido em outros lugares aí como o cara tilapia né ele parece muito com o tilapa o jeito dele aí ó tava gravando ali a viana galera então ele como eu já falei ele tava puxando eu olho assim de banda aí eu parei a gravação a viana voou pra lá então eu ferrei esse peixinho aí ó mais outro peixe pequeno né dessa vez um corropé duro ele vai ser solto também é um peixe que aqui por aqui não é muito consumido ninguém não gosta muito solta ele aqui vocês não podem ver como ele parece com tilapia ó o jeito aí todinho né é galera só tá aparecendo peixe pequeno até agora né mas vou esperar tá três horas já da tarde pode ser que os grandes comecem a aparecer qualquer coisa aí todos voltam bom gente agora vou encerrar o vídeo como vocês viram aí só peguei três peixes né ainda mais foi peixe pequeno dois peixe sabão e um corropé duro e não peguei mais nada e também registrei aí uma ave que é muito rara por aqui é um uma viana a gente chama de viana por aqui é uma ave que imita todos os pássaros que tem por aqui principalmente as aves mais grandes não sei se ela tava doente ou com fome só sei que ela tava muito mansa esse tipo de ave que tem por aqui a viana ela é arisca ela é brava ela não deixa ninguém encostar perto não é só logo voando mas ela ela tava muito mansa ou então ela ou doente ou tão com fome ela tava procurando comida ali nas aves e os peixes que eu peguei como eu já falei aí né só foi três a pescaria foi fraca não deu pra pegar mais nada aí nem peixe grande só foi peixe pequeno e mesmo assim vou postar esse tipo de conteúdo aí que eu acabei de gravar aí pra vocês bom espero aí que vocês gostaram desse vídeo se vocês gostaram desse seu like né compartilhe com seus amigos inscreva no canal quem não é inscrito é isso aí tamo junto até o próximo vídeo e tchau menino